Sabe, em relação ao seu pré-treino, de você lembrar de por que você tá ali, né? Você tá deixando de estar na sua casa com a sua namorada, com a sua família. Você tá aqui, então, cara, você tem que entregar tudo que você puder. Isso aí vai dar um gai danado. Se somar com ainda recursos que vão potencializar essa liberação da adrenalina. Com certeza.